Gustavo Lima participa de DVD da dupla Johnny Raoni, que ajudou ele no início de carreira, inclusive, cedendo uma cama para o embaixador na casa deles em época de vacas magras, como a gente diz. O embaixador encontrou também um grande ídolo da música sertaneja, o Paraná, da dupla Chico Rei Paraná, que perdeu seu parceiro, hoje segue carreira solo como Paraná. Confira aí alguns detalhes desse DVD, mas antes não esqueça de deixar o like no vídeo, que a sua curtida é muito importante para o nosso trabalho. E se inscreva no canal, se não for inscrito ainda, para ficar por dentro das novidades. Ah, galera, essa atitude aí relembra o quanto é importante a gratidão na vida das pessoas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí